Domingo e vim aproveitar aqui enquanto estou me arrumando para poder falar com vocês. Gente, vocês sabem aquela passagem de Marta e Maria? Acho que muita gente conhece, né? Onde Marta, quando recebeu Jesus na sua casa, ela saiu desesperada para arrumar muitas coisas, né? Enquanto Maria ficou ali aos pés do Senhor para poder aprender com ele. E teve uma hora que ela, correndo de um lado para o outro, e parou, viu sua irmã lá aos pés do Senhor e foi tomar satisfação com Jesus. E ela perguntou, Senhor, não te importas? Não te importas que a minha irmã esteja aí enquanto eu que estou fazendo as coisas todas? E a gente vê, né, que quando a gente está realmente muito atarefado, muito vida louca, a gente perde ali, né, as ex-tribeiras e vai tomar satisfações com Deus, às vezes de uma forma errada, né? Porque questionar a Deus, algumas coisas que a gente passa, não tem problema. A gente é ser humano. O problema é a forma que a gente se achega, né? Se a gente chega acusando a Deus ou se a gente faz, até como Maria mandia a luz, né? Que quando recebeu a notícia que daria a luz a um filho, ela questionou o anjo, mas ela pegou aquela informação que um anjo deu e ela pôs a fé dela em prática, né? E muitas vezes a gente quer ir tomar satisfações com Deus. Por que as coisas são assim? Por que eu estou passando isso? E muitas vezes isso é se achar melhor do que as outras pessoas, porque você não está imune a nada, né? Você precisa ter sabedoria e discernimento de Deus para passar pelas situações que você precisa passar para amadurecer, né? Então, Marta, né, vai lá e questiona o Senhor e a resposta do Senhor. E aí o Senhor responde, né, para Marta, na paz e no amor, como Ele sempre é, né? Marta, Marta, esse chamado de duas vezes, assim, de nome já, né? Marta, Marta, andas inquieta e preocupada. Ou, em outras versões, muito atarefada e ansiosa. E quantos de nós estamos muito atarefados ou muito ansiosos, né? Ou e muito ansiosos, nem é ou é e, como Marta estava. Mas, gente, quando a gente entende, sabe, o lugar certo para lançar as nossas ansiedades, a coisa muda de figura. A gente passa a ter um outro discernimento, um outro entendimento. E, assim, sabe como Jesus chamou a atenção de Marta? Porque ela estava muito ocupada com outras coisas que não precisava e ansiosa. Ele chama hoje a minha e a sua atenção, sabe, para se preocupar com as coisas que realmente convêm. Porque quando nós estamos muito cansados no nosso dia a dia das coisas que a gente faz, é porque nós não colocamos em prioridade as coisas que o Senhor nos mandou fazer. Porque quando nós fazemos as coisas que o Senhor nos mandou fazer, esse cansaço, ele é revertido de uma forma que você nem tem noção. Você pode fazer muitas coisas ali no dia, mas tudo consagrado ao Senhor. Então, o teu cansaço, ele vai ser diferente, ele vai ser produtivo, sabe? Não vai ser aquela coisa que te martiriza durante o fim do dia, né? E a ansiedade, saber jogar a ansiedade no lugar certo. E aí ele diz para ela, né, a sua irmã, ela escolheu a boa parte, porque só uma coisa é necessária. Então, aprenda, sabe, a lançar tudo que você tem de questionamento no lugar certo, na pessoa certa. Aprenda a descansar porque o próprio Deus, quando Ele criou o universo, no sétimo dia Ele descansou. E não porque Ele estava cansado, mas para nos ensinar que nós precisamos descansar. Seja um descanso físico, né, para repolher as energias, porque cientificamente você vê que o nosso corpo precisa disso. E um descanso de alma, Ele traz esse descanso para as nossas almas. Não perca isso, não perca isso de vista, porque nesse mundo já cheio de aflição, é a melhor parte que você tem. E eu te desejo um mundo bem lindo, de descanso, e que você possa aproveitar. Um beijo.